E entre no avião. Com requisitado, os bens foram transferidos para o veículo de entrega definido. Mantendo o chefe em segurança. Aí você vai no avião, eu vou fazendo a segurança. Hoje tem uma bolinha amarela e uma caixa azul. É porque para a missão começar, você tem que passar pela bolinha amarela. Tá, já passei. Beleza. São 28 minutos para entregar tudo. Vai nesse aí que eu vou na moto aqui fazendo a escolta. Vou ficar tranquilo que o Homem de Ferro está fazendo a escolta. Ainda bem que seu avião é esse teco teco. Senão ele já tinha ido embora e a moto ia ficar para trás. Aí você vai bem baixinho assim, né? Tem perigo de bater, não? É porque eles podem me detectar. Fala aqui para eu... Ah, tá. Entendi. Tô sentindo o cheirinho de canjica aqui e daqui a pouco tem canjica. Deixando a galera com água na boca aí. Fazer o quê, né? Vai ter coco na canjica? Pronto. Pronto. Um coco ainda. Melhor ainda. Pô, seu avião está muito mais rápido do que a minha motinha. É, tá vendo? Você xingou o coitado de teco teco. Ah, eu estava pensando em pegar um laser. Ih, tem três. Oxi. Ah, tá. O Dr. Gamer está aqui ajudando também. O Dr. Gamer não atira no avião não, hein? Estamos fazendo missão aqui. Só ajuda na escolta. Seu trem de pouso está baixo, hein, o Dr. Gamer. Só para você ir, rapá. Senão entra vento. Vamos lá, segunda. Duas de dez, faltam oito agora. Percebeu que o cara aqui manja de matemática, né? Aí sim. Ué. Ah tá, agora que foi dar três de dez. Só agora que eu fui te alcançar, porque você deu a volta. Não, tá de boa. Enquanto eu estiver voando baixo, acho que não vai dar problema. Quatro de dez. É legal ver o negocinho caindo. Cinco de dez já foram, agora vai ser a número seis. Um dos jeitos mais fáceis de ganhar dinheiro fazendo entrega. O problema é que demora para poder juntar, né? Não, até que esse galpão de dezesseis você consegue abastecer rapidinho. Eu acho que esse daqui o meu também está com entrega para fazer, que já dá para fazer as entregas. Duzentos e quarenta. Mas esse aqui paga pouco, né? Você vai ganhar quanto no final? Duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta? É. Vale a pena. Enquanto a gente espera o Aleph entrar e o Jonathan, a gente pode fazer o meu também depois. Só mais um. Aê! Duzentos e quarenta e dois. Você entregou a Moamba com sucesso.